que trabalham, que trabalham como camelô, obrigado galera, todos os camelôs, Thayos, aí a pedrada de Edson Gomes pra vocês, boa noite, obrigado pelo carinho, pela audiência com o TransaWag. Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Contrapassida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução, não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho o meu bem, que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia, sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Em contrapassida sou de boa família Olha doutor, só não tenho tradição, não tenho tradição Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução, não Não sou ninguém, não sou ninguém Nem tenho para quem apela Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho o meu bem, que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Edson Gomes Até parece Edson Gomes e a banda Cão de Raça Passando pelo Transarag Cantando Malandrinha e Camelô Obrigado, Geral, a você Arivan Que está em Bananeiras Degustando a vibe da noite de hoje Querendo ouvir Bob Marley Rogério Fragoso Fernando do grupo Pit Stop Marcel do Vale, boa noite Joyce Albuquerque Obrigado, Joyce Aqui, toca reggae de verdade Matheus Cherokee César e Joana O filho, o primogênito de Bob Marley O filho mais velho de Bob Zig canta Smowax Boa noite Depois tem duas de Adão Negro O YouTube Era Quintena Era Quintena Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? O que é isso? A versão diferenciada de Small Axe, essa aqui é do Filho de Bob. O Gafanhoto tá viajando Small Axe com Zig Marley, tá em poço. Obrigado Zazuca, obrigado Mago Felipe, obrigado galera massa que estão na nave do TransaRag até a meia-noite. Olha só a guitarra. Música 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 Esse é o Filho mais velho de Bob Marley. Foi um dos poucos que não nasceu em berço de ouro, nasceu em 68, o rei do rega ainda trabalhava duro para conseguir o sustento da família. Música Salve a família Marley. Música Música